A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A questão agora é subir o teleférico utilizando as cadeirinhas. Inclusive, a gente tem uma publicidade nas cadeirinhas, tem um banner publicitário. e alguns desses bairros têm algumas mensagens ambientais. Vamos subir o teleférico? E aqui no teleférico a gente fez um trabalho bem legal, que foi o Bomba de Semente, onde a gente reuniu mais de 500 pessoas, diversas escolas que trouxeram seus alunos para fazer o lançamento de bombas ecológicas, semelhantes a essa aqui, dentro da mata. Então a gente entende que daqui a alguns anos a gente vai olhar para essa mata, daqui que foi fortemente castigada pelas chuvas em 2011, e a gente vai poder ver mais árvores, mais flores. Então é um trabalho realmente de conscientização ambiental, é um trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte. Aqui é um dos atrativos mais procurados pelos turistas em Nova Friburra, e tem uma vista privilegiada da cidade. Então te convido, você que ainda não conhece, venha conhecer. Aproveitar aqui para agradecer o meu amigo Thiago Sarmento, que presenteou aqui com a camisa do São Luís, do time de futebol que ele é presidente. Muito obrigado aí, Thiago Sarmento, proprietário também da barbearia Papo de Goleiro, que fica ali na areia, parceiraço aí desde sempre, meu amigo, na mesa da torcida do São Luís. Muito obrigado, meu amigo! Eu sempre tive o mesmo prazer em estar em contato com a natureza. E a gente, quando criou a Ecomodas, que a gente fundou, a gente viu no lixo uma oportunidade para a gente desenvolver um trabalho ambiental. Então a gente passou a reaproveitar os cones de linha, quando a linha acaba dentro da produção, não tem utilidade mais esses cones. Então a gente passou a reaproveitá-los para cultivar árvores nativas da Mata Atlântica, que a gente doa para preservar nascentes e matas ciliares. E a gente criou também o Viveira do Candare, onde a gente produz mais de 1.300 mudas, com o objetivo de ser um espaço educacional, onde as escolas do município, tanto pública como particular, leva seus alunos para fazer vivências educativas. William, recebe então uma bomba ecológica contendo diversas sementes aí. Vamos lançar essa bomba, essa mata tão bonita aqui atrás dele. Eu fazia a minha parte, hein? Agradecer aí quem fabricou, as pessoas que fabricaram, né? que estão fabricando. E essa aqui, ó, essa aqui é minha. Foi! Eu fiz a minha parte, foi longe. Você viu, né, Alex? A gente aguarda vocês aí também para estar fazendo a parte de vocês. Agora a gente está aqui, de fundo, o Caledônia, uma cena proposital, escolhida aí pelo Alex. Por quê? A gente vai fazer o lançamento de bombas ecológicas a partir de pilotos de parapente. Então a gente tem aí uma parceria com o Clube Caledônia de Voo Livre, mais de 20 pilotos cadastrados já no SAS, para a gente sair do Caledônia. Esses pilotos vão voar de lá até o Cardinó, lançando mais de mil bombas ecológicas. Essas bombas estão sendo desenvolvidas, né, em oficinas dentro das escolas municipais. Inclusive a gente tem mais de 1.300 alunos envolvidos diretamente. E é, na verdade, uma mistura de argila, composto orgânico, contendo dentro delas algumas sementes. Então a gente vai bombardear Nova Friburgo, visando preservar nascentes e matas ciliárias. A Friburgo é uma cidade privilegiada, por isso visual, e por ter pessoas como o Alex, como a Adriana, que é sua sócia, sua esposa e parceira, que traz para a gente projetos como esse, né. Então eu quero aqui desde já te dar os parabéns, né, por esse projeto e conta aí um pouquinho sobre futuros projetos também da Ecomodas aqui para a nossa cidade. Bacana. E assim, só para eu não esquecer, a gente quer lançar uma bomba ecológica em seu nome. Então você acessa o site desse projeto, que é o ecomodas.com.br barra bomba de semente. Ali você vai encontrar São Parapente. Você vai fazer o seu cadastro, vai receber um certificado de participação nesse projeto e a gente vai lançar uma bomba ecológica em seu nome. E agora a gente está com uma nova campanha, que é o recolhimento de sementes de IP amarelo. IP amarelo é uma árvore lindíssima, né, está aí nas áreas urbanas, é muito fácil de encontrá-la. E a gente tem como objetivo recolher essas sementes para que a gente venha utilizar em algumas ações que a gente vai desenvolver. Seja na fabricação de bomba de semente, seja na produção de mudas, né, reaproveitando os pones, e a gente firmou uma parceria com o teleférico, né. A pessoa que tiver a sua semente no quintal e quiser doar para essa campanha, basta vir aqui em dias de semana, de terça a sexta-feira, doar as suas sementes e vai receber um ingresso para fazer esse circuito que a gente fez. É isso aí, galerinha de casa. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Se quiser seguir a gente no Instagram, www.facebook.com.br Barra Programa Pelas Trilhas Deixe aí as redes sociais também da Ecomodas, Alex. A gente também está no Instagram, está no Facebook, Ecomodas.Oficial. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Ecomodas. Transcrição e Legendas Pedro Negri